Você sabe que a gente acaba tendo, quando criança principalmente, aqueles álbuns de figurinhas, não é? Tem. É, eu acho que o seu menino teve álbuns de figurinhas, figurinhas de jogadores, na época de Copa do Mundo a gente coleciona aquelas figurinhas, né? Não é? É. Eu também tenho os meus álbuns de figurinhas e quero hoje mostrar para vocês. Quero mostrar para vocês que estão em casa, vou brincar então com você que tinha E. Se você acertar aqui a brincadeira, espera aí, se você acertar a brincadeira vai ganhar dinheiro. E é o seguinte, olha, a cada acerto você ganha 20 reais. A mãozinha está dizendo, está sinalizando aqui, a cada acerto você ganha 20 reais. Agora, a cada erro, você, Rita, perde 20 reais. Compreendeu? Se eu acerto ou ganhando, eu vou perder ou ganhar 20 reais. Como é que é? Se eu acertar, eu ganho 20 reais. Acertou? 20 reais. Errou? E se eu perder? Menos 20 reais. Ó, ó, ó. Certo. Tá bom? Entendi. Vou mostrar para você, olha, o meu primeiro álbum de figurinhas. Ó, está aqui na tela, primeiro álbum de figurinhas. Você está vendo? Você está vendo, Rita? É. Está vendo aí em casa? Estou. É? O que é que você está vendo? Eu estou vendo a Chiquinha e o Chaves. Muito bem! Aqui está a Chiquinha e aqui o Chaves, certo? Sim. Só que para completar essa página do meu álbum de figurinhas do seriado Chaves, você está percebendo que estão faltando duas fotos, não é isso? Isso. Duas fotos. E eu quero que você acerte quais fotos estão faltando aqui nessa página do meu álbum do Chaves. Mas acerte, Rita, para você ganhar os primeiros 20 reais. Tem que acertar as duas fotos que estão faltando, não é? Você está vendo o Chaves. O Chaves, na verdade, o que ele é no seriado? O Chaves, ele é... Ele é... O ator principal. Isso. Mas ele é adulto ou ele é criança? É criança. É criança. Muito bem. A Chiquinha, a Chiquinha, o que ela é? Criança. É criança também, não é? Então, essa é uma página de crianças. De crianças, tá? Estou perguntando para ajudar você. É uma página de crianças do Chaves. Então, são duas figurinhas de personagens que são crianças no seriado. Deu para entender? Deu. Então, qual é o seu palpite? Faltam fotos de quem aqui? Do Kiko e do Nhonho. Quim? Do Kiko. E do Nhonho. Nhonho? O Kiko, o Kiko é criança, né? É criança. O Nhonho, o Nhonho é aquele gordo, né? Gordinho. Gordinho, né? Sim. Fofinho? Fofinho. É criança também. É criança também. Então, vamos conferir se as fotos que faltam aqui, as figurinhas que faltam nessa página do meu álbum de figurinhas do Chaves, se são as fotos do Kiko e do Nhonho. Vamos conferir para saber se a Rita embossa os primeiros 20 reais. conferindo o Nhonho, Kiko, Kiko e Kiko. E agora, graças a Rita, a minha página está completa. Chiquinha, Kiko, Nhonho e Kiko. E com isso, você embossa os primeiros 20 reais. 20 reais. Então, mas é pouco, lógico que é pouco. 20 reais é muito pouco. Você pode ganhar mais, muito mais, Rita. Muito mais. A mozinha vai mostrar. Mozinha, ela pode ganhar mais. Mais 20, né? Não precisa nem mostrar, mozinha. Não precisa nem mostrar, não. Mais 20, mais 20 e aí você fica com 40 reais. Agora, se você errar, se você errar, vai perder os 20 que já ganhou. Entendeu, Rita? Entendi. Vamos em frente. Vamos. Então, olhos na tela, vou mostrar mais uma página do meu álbum de figurinhas. Veja o que é que eu tenho agora. Ah, aqui está. Ah, aí você já está vendo. É a turma da Mônica. Turma da Mônica. Você está vendo fotos de quem, hein, Rita? Da Mônica, do Cascão e da Magali. Exatamente. A Mônica, o Cascão e a Magali. Só falta uma foto. Essa foto eu não consegui. E quero que você complete agora e me diga qual é a foto da turma da Mônica que está faltando, Rita. O Cebolinha. O Cebolinha. 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 Está faltando aqui o Cebolinha. É. É, está faltando. E esse Zão, o Buzinho. Esta é a Mônica. Isso. Este é o? Cascão. E esta? A Magali. Falta? O Cebolinha. Será que é o Cebolinha? Vamos conferir a resposta da Rita. Olhos na tela. Acertando mais 20 reais. Aí, está certo. Olha só o Cebolinha. Cebolinha. Muito bem. A Rita me ajudou a completar. Caio. Quanto são os álbuns. Essa página do meu álbum de figurinhas da turma da Mônica. Muito bem. Com isso, você ganha mais 20 reais. Está vendo aí, ó. Quarentinha para você, Rita. Não perdeu nada. Então, sem perder tempo, o que eu quero é dar dinheiro para você mais uma página dos meus álbuns de figurinhas. Vamos ver agora o que nós temos aqui. Ah, você sabe o que é isso, Rita? Sim, é o Chan. É o Chan. Olha o mesmo som aí, Tiago Maé. Ah, muito bem. Quem é esse daqui? Você sabe? É o... Deixa eu ver. Quem é? Mostra, mostra segredo para a Rita. Mostra bem. Não, esse daí é o... Quem? O compadre Washington? Quem é? Não, é o outro. É? Eu sei que é o compadre Washington. Quando é o outro? Bom, não sei. Não sei. É o compadre Washington. É. E a morena que você está vendo aí, é uma morena muito bonita. Quem é? Quem é? Quem é a morenona? É a Sheila Carvalho. Quem é? A Sheila Carvalho. A Sheila Carvalho? Isso. Não é a Sheila Mello? Não, é a Sheila Carvalho. É a Sheila Carvalho? É. Ah, tá. Então tá faltando, ó. Faltam, faltam duas figurinhas aqui. Do El-chan. Do El-chan? Tem este que você... Eu confundi o nome, não sei. Não se lembrou. Não sei. Então, também não sei. Quero que você me ajude. Quero que você me ajude a formar a página, Rita. Você tem que me ajudar, né? Entendeu? Entendi. Então, ó, voltando, você acha que está faltando fotos, figurinhas de quem aqui? De quem? Do Jacaré e da Sheila Mello. Do Jacaré? Jacaré. E da Sheila Mello? Eu tenho medo de Jacaré. Mas é outro Jacaré. É o Jacaré. Ah, bom. O Jacaré é do El-chan e a Sheila Mello. Bom, vamos conferir. Vamos conferir se a Rita acertou olhos na tela. Completando mais uma página. Nossa, concluímos. Perdi o vindo, hein, Rita? A loira. Aquele que apareceu ali agora é o cumpadre Walsh. Exatamente. Esse é o Beto Jamaica, correto? Beto Jamaica. Eu não lembrei o nome dele. A Sheila Carvalho, né? Aí, a Carla Pérez, né? A Carla Pérez e o compadre Walsh. Dessa época, a formação... Mas a Carla Pérez saiu faz tempo do El-chan, né? Hã? A Carla Pérez saiu já faz tempo do El-chan. Mas essa formação aqui, essa formação... É a antiga? É, exatamente. Ah, tá. É, das primeiras formações, né? Do El-chan. Do El-chan. Quando... Começou, eu acho, né? A Carla Pérez, o compadre Washington, o Beto Jamaica. E era uma outra. Antes da Sheila Carvalho, foi feito até o concurso nacional para escolher a nova... A Morena do El-chan. Bom, mas você perdeu 20 reais. Perdeu 20 reais. Continua com 20. Continua com 20. Continua com 20 reais. A mãozinha está tirando... Tirou 20. Tirou 20. Ficou com 20 reais. Mas pode ganhar esses 20 que você acabou de perder, Rita. Vou ganhar. Então, vou mostrar para você mais uma página de um álbum de figurinhas do Carlinhos Silva. Veja, vou colocar para você mais, mais uma página. E se você acertar, vai embossar mais 20 reais. Olhos na tela. Agora, veja o que é que eu tenho. Ah, você está vendo? Muito fácil. Fácil demais. Os três papetas. Os três? Ah, não é, né? Não, os quatro. Os quatro. Você está vendo aí figurinhas de quem, hein, Rita? Do Dedé e do Didi. Dedé e Didi. Está muito fácil. Faltam dois. Né? Isso. Quais são os dois que estão faltando, Rita? Moçum e Zacarias. Moçum e Zacarias? É, se for do tempo antigo, é. Se for formação atual, não, né? Não, se for atual, não. É, eu acho que você acertou. Vamos. Não é um jacaré aí? Vamos, não, não é. Ela disse, ela disse Moçum e Zacarias. Certo, Rita? Certo. Estão conferindo mais essa página de álbum de figurinhas. Acertou. Legal. É, bom tempos, né? Dos trapalhões. Com o Didi, o Dedé, o Mussum e o Zacarias. Muito bem. A Rita me ajudou a formar mais uma página do meu álbum de figurinhas. Com isso, você está agora com 40 reais. 40 reais, mas é pouco, é pouco. Por isso, vou mostrar mais uma página do meu álbum de figurinhas. Aí está mais uma página. Tá fácil, muito fácil. Você sabe quem são eles? Capitão inicial. Hã? Mamu é na vacatina. Ui! Mina, seus cabelos é da hora. Será? Seu corpão viro. É, e você está vendo aí, nós temos... Nós temos a foto do Samuel, do Sérgio e do Júlio. É pra ajudar. Faltam dois. Apenas dois. Fotos do Samuel, do Sérgio e do Júlio. Né, João? Faltam duas, duas figurinhas aqui. Duas fotos pra gente formar o grupo Mamonas Assassinas. Quem é que está faltando, Rita? Tá faltando o vocalista, né? E tá faltando o japonês. Serve isso. O vocalista... Tem que chamar Dinho. Hã? É o Dinho. O Dinho? Dinho! O Dinho! E o japonês? E o japonês? É o japonês. E o japonês? E o japonês? E o japonês? O que é o nome do japonês? A música preferida do Segredo. Pode, pode vir, pode vir dançar a Segredo, a música. Entra em cena, Segredo. Corta aqui, corta aqui. Pode vir, pode vir. Olha o Segredo! Pode dançar. O Segredo tá dançando aqui, a música. Está dançando. O Segredo, como o Cup Game? A música... A música do Segredo. Não, Segredo! Eu vou segurar a câmera pra você. Você quer que eu segure a câmera? Ela está dançando. Eu vou segurar a câmera. Seu companheiro, o Júnior, que falou isso. Acerte com ele lá, ó. O Júnior dança. Mostra. Mostra ele dançando no banquinho. Olha o Júnior! Tá bom. Ele dança no banquinho, né? É, aqui tem Fábio e Júnior. Fábio e Júnior! Artistas, não é segredo. Tem segredo. Bom, onde nós paramos mesmo? Na, na, na... Paramos no álbum, né, Rita? Paramos no japonês. Ah, te dei um tempo legal pra você pensar no nome do japonês. Lembrou? Mais ou menos, eu vou chutar. É o Dinho e o Júnior. Quem? Júnior! Júnior! Dinho e Júnior, que tá faltando. Júnior! Isso! Não é o Fábio? Ai, meu Deus! Ai, ai, ai! Não é Fábio? Não é o Fábio? Ai, Júnior, eu te arrebento, Júnior! Ai, ai! Ai, ai, ó! Ó, aqui, aqui estão... Aqui estão... E eu te arrebento! Né, João? O Samuel, o Sérgio e o Júlio. Júlio? Estão os três aqui. Você disse... Meu marido falou que é o Fábio. Hã? Meu marido falou que é o Fábio. O Fábio? É. Ele falou que é o Fábio? É o Fábio. Ah, então é o Fábio e o... Dinho. E o Dinho? Isso. O Fábio e o Dinho. Tá bom, vamos conferir. Vamos? Vamos conferir se a Rita acertou olhos na tela. E aí, quem é que está faltando? Não, 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 não. Qual o que o japonês chama? O japonês, o nome do japonês é Bento. Bento! Tem o Bento rinuto. O Bento, o Dinho, né? Os que estavam faltando. Né, João? Ai, quem sabe daqui uma semana o João explica direito pra mim. Né, João? Ai, ai. Ai, João. A Rita perdeu. Perdi mais vinte. Perdeu. Mãozinha. Menos vinte. Menos vinte para a Rita, porque ela não lembrou corretamente o nome do Bento, né? Então... Puxa vida! A Rita, a Rita que estava com quarenta, agora fica com vinte reais. Vinte, Rita. Mais. Pode, pode recuperar. Pode recuperar o que você perdeu. Por quê? Porque eu tenho mais páginas dos meus álbuns. Não. Não vou mostrar mais. Por quê? Porque acabou. Acabou. Acabou, né? Que carinho. Ai, ai, ai. Acabou. Acabou. A Rita ficou com vinte reais. Feliz. Acabou.